Salve galera, vamos testar o motorzinho agora de arranque, como testar usando o multímetro, é bem simples Você vem aqui na escada de on aqui, a resistência que coloca Agora vocês vão botar aqui, um fio aqui, nesse parafuso aqui, que é isolado, positivo e negativo A carcaça de aterramento, isso nunca é bom sinal, tá vendo? Viu como é que, ó, a mesma coisa aqui, ó Por aqui já dá para saber que o motor de partida está danificado Agora tem que ver se é só troca de escova ou se o induzido está em curto, ó Simples, simples, não pode fazer isso de jeito nenhum Se você botar na bateria vai sair até fogo Quando ele está bom, você pode encostar essa ponta aqui e essa aqui Essa ponta aqui no positivo e essa aqui no negativo e vice-versa Que vai funcionar, ó Não pode acontecer isso, então está em curto, vamos estar desmontando ele agora para ver o que a gente faz ali Se é só troca mesmo de escovinho, uma manutenção mesmo Ou se vai ter que substituir o motorzinho de arranque, galera É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Elétrica não tem segredo, deve ter a ferramenta certa, igual tem um multímetro aqui Se não tiver um multímetro dá para usar uma bateria, dá para usar uma lâmpada de teste, qualquer coisa, galera Não tem dificuldade E bora para o nosso trabalho, galera Então, vamos lá E aí